O padrão atual de consumo da humanidade é considerado insustentável para manter os recursos essenciais da Terra. Um documentário internacional destaca o minimalismo, movimento que defende o modo de vida mais saudável e sem exagero nas compras. Pessoas que vivem com o essencial, como a escritora e fotógrafa Tammy Strobel, que doou ou vendeu 90% do que tinha e vive nesta casa bem pequena. Ou como o viajante Colin Wright, que para rodar o mundo, reduziu o número de objetos que possuía até chegar a pouco mais de 50. As histórias deles estão em Minimalismo, um documentário sobre as coisas que importam. O ex-publicitário norte-americano Ryan Nicodemus é um dos autores. Ele decidiu mudar radicalmente o modo de vida e os padrões de consumo quando soube que teria que realizar uma campanha para vender celulares para crianças de 5 anos. Ryan se desfez de 80% do que tinha acumulado, incluindo roupas de marca, carros de luxo e um apartamento espaçoso. Com o amigo Joshua Milburn, ex-empresário, firmou uma parceria para difundir a ideia de que viver com menos pode ser mais interessante. Afinal, muitos dos que apostam na satisfação de um desejo material após o outro acabam sentindo um enorme vazio. O antropólogo Fred Lúcio, professor da ESPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing, coordena uma agência ligada à instituição que estimula o trabalho voluntário. Em contato diário com jovens universitários, ele observa que essa mudança de comportamento vem ganhando espaço. Tem uma tendência de pessoas hoje que nem sequer querem ter carros, querem ter apartamentos que, se você for pesquisar o brasileiro, era um sonho de consumo de todo brasileiro ter uma casa própria, ter um carro, ter coisas. E as pessoas não querem mais viver com isso. O que a gente observa é que são pessoas que querem viver mais livres. Foco na empresa de consultoria que abriu. Lucas Romain, 28 anos, quer se consolidar como profissional na área que escolheu, a engenharia ambiental. Ele trabalha em casa, mais especificamente no apartamento que divide com outros três amigos. Na simplicidade, tem tudo o que precisa. Um colchão para dormir, um armário para colocar os pertences. Ali estão as poucas peças de roupas, que incluem doações e compras num brechó, realizadas há alguns anos. Se a sua felicidade não está ligada aos bens materiais, a que ela está ligada? Eu gosto muito de conseguir dormir com a cabeça tranquila, de encontrar os amigos, de tocar violão, de desenhar. E nesse sentido, não está endividado, não está comprometido com a aquisição de objetos, te dá essa tranquilidade, né? É, basicamente isso. O principal sinal do minimalismo é o sucesso que as economias compartilhadas têm tido. Então, eu estava citando exemplos, por exemplo, de construtoras que estão fazendo apartamentos, prédios de residenciais, com lugares para aluguel de ferramentas. Você compra a ferramenta, você compra uma furadeira. Quantas vezes no ano você usa uma furadeira, né? Então, você tem lá um espaço no prédio que você aluga a furadeira, ou as pessoas que têm esses equipamentos colocam lá à disposição e tem um sistema de aluguel, de empréstimo e etc. Carros, bicicletas, enfim, você tem uma série de itens hoje que são compartilhados. Repensar o excesso de consumo num planeta de recursos essenciais limitados, como água e solo, onde já vivem 7 bilhões e 600 milhões de seres humanos, é fundamental para a sustentação da própria vida. Se você pegar a República de Platão, uma das ideias que Sócrates coloca para o bom governante é ser desprendido de coisas materiais. Ele não pode ter coisas, não pode ter acúmulo de coisas, porque na concepção dele, os bens materiais corrompem a alma, né? Isso desvia os seus objetivos. E, geralmente, o conceito de felicidade na Grécia Antiga era uma felicidade do interior do indivíduo e uma felicidade também na convivência em coletividade. E, nesse sentido, os bens materiais eram só interferências nesse processo. E, nesse sentido, os bens materiais eram só um bom.